Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Porque é que seu direito é o direito seu E não tem que se estagnar Quando tiver que reciclar Que seu nariz se envolver Enquanto o que diz É que tem doar você Luta, porque é que seu direito é o direito seu Luta, porque é que seu direito é o direito seu Não você não abre O que é seu Não importa Não repólito Perindustrie O que é seu Seu único sentido Tão morrendo E me cabora Sou a igreja, só tem que ver Não cabe a dor, tem que atentar Sou a igreja, só tem tristeza E não só dente, antes de cobrar Sou a igreja, só tem que ver Não cabe a dor, tem que atentar Sou a igreja, só tem tristeza E não só dente, antes de cobrar E não só dente, antes de cobrar É nossa história Certo e garantei, já verá o valente Mudar o rumo, dessa trajetória Não esperar, com a luta e a feia Mudar os pés do chão e a dente limpa Seus peritos serão reconhecidos Só os fracos ilimitam as travasas Valoriza quem sonar Saber de acreditar em si mesmo É importante A vida é sincera, somente muito mais Você vai te imaginar Imaginar Seus perigosos Integridade, que discaça Imunidade a quem? Minha paz! Integridade, que discaça Imunidade a quem? Minha paz! Almeja, não e sinônimo De extrapatia Vida, instituição Mas o pior é quando Se atropelam E a unequidade Fica para trás Para trás Integro deve nos caçar Imunidade a ser E o que é verdadeiro Vira falsidade Cristo pelos olhos Da desconfiança Que envolve a todos nós A todos nós Integro deve nos caçar Imunidade a ser E o que é verdadeiro Integro deve nos caçar Imunidade a ser E o que é verdadeiro Integro deve nos caçar Imunidade a ser E o que é verdadeiro Integro deve nos caçar Imunidade a ser E o que é verdadeiro Tem ao menos alguma explicação Por que tanto hoje ainda existe em seu coração Aventões que você vem provocar Seguem derramando, forçou a ignorância A torcida é realizada sem compagião, sem razão A torcida é realizada sem compagião, sem razão Quem você pensa que é pra fazer Jugar menos tirar a vida de alguém Se é louco não me pergunte o que foi Sem decorar a vida, agora por sua estupidez A torcida é realizada sem compagião, sem razão 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 E não pensar o que falar Ontem dia, pulou o colherão Falar o que pensar E não pensar o que falar Ontem dia, pulou o colherão Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti